Bom dia, meu nome é Raquel Santos, eu sou aqui de Casimiro de Abreu, da terra do poeta. Bom, participar dessa viradinha cultural vai ser uma alegria. Eu queria agradecer a Paula Lara, a idealizadora, uma grande amiga. A gente tem um projeto chamado Poesia nos muros, aqui na cidade de Casimiro de Abreu. Onde eu faço parte, eu sou uma das membras. A idealizadora também é a Paula. Queria agradecer a toda a ONG Adianto e dizer que estamos aí e vamos lá. Vamos representar a cidade de Casimiro de Abreu. A poesia de hoje chama-se Amor de Primeira Viagem. Um dia me disseram que amar dói, dói nada. O que mata é a saudade e essa vontade de estar perto sempre. Mesmo que longe da gente, o coração não se cansa, parece criança. É quase imoral gostar tanto assim. Será que isso faz bem pra mim? Parece que sim. Não consigo mais dormir. A vida me deu de presente esse ser lindo. Metade gente, metade Deus. Que me escolheu pra dormir nos braços teus. Quer agradecer, um beijão. Fica aí, meu abraço.